Esse sono todo do Eric tem uma explicação. É o anticonvulsivo que faz parte do tratamento da paralisia cerebral. Por isso, é na cama que ele fica a maior parte do tempo. Quando não está aqui, cabe a mãe, com dificuldades de andar devido à paralisia infantil, levar o menino para outros lugares. Esse é o único jeito de transportar o Eric. Uma cadeira de rodas feita para pessoas com deficiência, mas não como as dele. O garoto precisa de uma que seja adaptada às próprias necessidades. E é aí que está o problema, o valor. De acordo com a mãe, uma nova pode custar até R$ 6.040. Muito dinheiro para quem precisa de um tratamento especial. Uma lata de leite dessa pode chegar até R$ 60, por exemplo. Fora os equipamentos que ultrapassam R$ 400. Situação que poderia ser melhor se Eric ainda recebesse o auxílio-doença. Eu tive ajuda para comer de assistente social, de fralda, essas coisas assim. As fraldas que eles dão lá no fundo social, 20 fraldas, um mês sim, um mês não. Não tinha condições. Enquanto o benefício da mãe e o recente emprego do pai continuam sendo a única fonte de renda da casa, Francisca e o filho receberam a ajuda de uma mão amiga. Nós temos uma amiga em comum, eu e Francisca, chamada Ronilda, que também tem um filho especial. Então foi através da Ronilda que eu soube do caso da Francisca e que o Eric precisava de uma cadeira nova. E foi assim que eu cheguei, conheci ela, né? E tenho um carinho já muito especial por eles. Ele está crescendo, né? E daí está pesado para mim. Eu não tenho mais condições de segurar ele no colo. Então é cadeira e cama. E foi aí que outros anjos da guarda surgiram. Metade da meta inicial já foi alcançada. Mas os trabalhos não param. No meu trabalho nós temos vários clientes que compõem esse conjunto de pessoas, alguns empresários. E todos resolveram então, de alguma maneira, se unir com uma vaquinha, com rifas, né? Algumas pessoas com doações espontâneas. E é assim que a gente está chegando a esse valor de 6.040 reais para adquirir uma nova cadeira para o Eric. É difícil arranjar umas pessoas assim, né? É difícil ter pessoas aqui. Mas Deus põe a pessoa certa na vida da gente, né?